Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje eu estou aqui com a Sussu Oi gente! E hoje estamos aqui para gravar para vocês o tema de Halloween do Adopt Me E gente, assim, tá incrível, né Sussu? Vamos lá, ó gente, eu vou começar aqui, ó, a gente vai precisar de um cogumelo Qual cogumelo é esse aqui, ó? Esse aqui Tem que pegar outro cogumelo agora, gente, vamos ver se tem esse aqui, não, não, não é aqui não, gente Então, já tem um cogumelo aqui que você pode pegar E também tem outra ali, calma, 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 gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aqui, 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 aqui Gente, eu não posso demorar, meu Deus do céu, isso só tem um minuto Enfim, gente, eu vou explicar para vocês tudo o que a gente vai mostrar aqui no vídeo Então, vamos lá, a gente vai mostrar os ingredientes que você pode pegar para fazer as poções Como funcionam os minigames, né, gente? Só falta agora um cogumelo para ele fazer a poção, hein? Olha aqui O que? Tem um negócio aqui Ah, tá, tá bom Então, gente, assim, cada um tem os seus ingredientes que aparecem nas plaquinhas, né? Isso é individual E aí, cada um pega os ingredientes São três ingredientes que a gente deve pegar Mas tem que ser os certos, tá, gente? É o que eu mostro aqui nas plaquinhas Tá vendo? Se eu acabei, a gente vem aqui, ó E a gente ganha uma poção Só que, gente, tem que ter muita sorte para ganhar as poções Você pode ter a poção verde, rosa, azul, roxo, eu acho Tem de várias cores Pode, pode, só Mas, enfim, gente, tem que ter muita sorte A Bibi já conseguiu a maioria das poções Então, assim, é muito legal Tem umas poções que você consegue ficar com cara de cachorro Tem umas que você consegue ficar invisível São muito legais Mas, pessoal, a única coisa ruim é que elas vão desaparecer Quando acabar o Halloween Então, tipo, nossa A gente vai ter que fazer, tomar elas antes, né? Mas eu não vou tomar agora Eu vou esperar eu juntar todas as poções que eu conseguir E aí, gente, eu vou tentar Eu queria colecionar, mas Eu vou colecionar até o fim, né, gente? Do dia lá e a gente vai tomar, entendeu? Gente, mas, gente, ela vai coletar todas Eita, sussurra! Então, gente, assim, a sussur tá toda enrolada Mas eu vou explicar o que ela quis falar Ah, tá, entendi, sei Então, gente, assim, a sussurra quis dizer Que eu... Calma, calma, eu fiquei doida, calma Eu vou tomar no último dia, né? Isso eu quis dizer Compra ele Em 3, 2, 1 e... Compre! Gente, que lindo! Meu Deus do céu Olha que fofo Não é fofo, é assustador Mas, enfim, é legal, gente Eu amei Vamos, depois eu vou tentar comprar aquela caixa, tá, gente? Também! Sussur! Mentira! O quê? Mentira! Ah, você comprou o escorpião! Deixa eu ver como é que ele é Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu ver rapidinho Olha aquilo Então, gente Aqui a gente também tem o cachorro esqueleto Que é igual ao esqueleto, né? Gente, é bem parecido Só que é um cachorro Eu vou te picar Ah, não, gente Aqui eu tenho uma motocicleta Gente, é muito top essa aqui Parece ser do unicórnio do mal Só que isso aqui é outra, entendeu? Aqui tem uma boneca de abóbora Também, pessoal, tem um balão de abóbora Um balão de fantasma Aqui, gente, tem um disco voador de abóbora Temos uma hélice de um morcego Também temos um... Deixa eu ver o que é isso Ah, são aquelas velas, sabe, gente? Igual de filme de terror Ah, e também tem esse bercinho Bercinho não, desculpa, gente Carrinho E também... Oi, calma aí, rapidinho E tem esse taco É mesmo que é um taco Não, 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 não Não é um taco não, gente É... Eu não sei explicar o que é isso aqui É uma arma, sabe, gente? Bem assustadora Mas, enfim, pode falar, sou Gente, não dá pra entender a Sofia Ela falou muito baixinho Tá igual o meu boneco Ah, tá Tá igual o teu boneco Ah, tá, entendi, entendi, gente Tá igual o boneco do abóbora Entendi Gente, a gente também tem aqui, ó O chapéu Chapéu de caveira Tem chapéu de Halloween Pra caldeirão Que bonitinho Tem brinco de... Muito fofo Olha, gente Ai, sério Eu amei demais Tem até asinha Eu vou mostrar o meme Calma aí, Sô Que eu inventei Olha o meme, gente Sabe quando as pipocas Tão na panela? Então As pipocas As pipocas Quando estão na panela Ficam assim, gente Olha aqui Que eu vou me matar Ah Ah, a Sofia Vai ser fantasia de pipoca Acho que não tem pipoca não Meu Deus A Sofia A Sofia A Sofia Gente, meu Deus E o Má Gente, o melhor de todos Que é o Ghost Dragon, gente Que ele custa mil robôs Sério, gente Assim Nossa, ele é muito lindo Olha aqui Que isso? Essa é uma pipoca Entendi Sô, só vamos agora lá Pro próximo inimigo game Sim, sim Ah, não Calma, gente Vamos lá Vamos lá Ai, gente Ele é muito bonitinho Sabe o que parece, gente Eu não sei vocês Mas a barriguinha Parece o cachorro Acho que Eu não lembro o nome Sabe aquele cachorro mola Do Toy Story Parece bastante Não, na verdade O Dog Robô Que parece, né, gente Meu bicho nem pula Vamos ver Acho que não tem ainda truques, né, gente Porque eu ainda não cuidei do meu Mas eu vou tentar fazer esse neon Ou talvez um dia Mega Mas vai ser bem difícil, né, gente Porque eu vou ter que cuidar bastante E ainda comprar muita coisa Meu Deus Que lindo Uou Tu viu o que ele tá fazendo? Meu Deus, gente Que isso? O bicho tá doido Que doideira, gente Sê calma Sê calma, meu filho Enfim, né, gente Tá tendo até uma baladinha aqui Bom Falta um minutinho pra gente Então daqui a pouco eu volto com vocês Quando começar o minigame E aí eu vou explicar pra vocês O que vocês devem fazer Eu sou uma pessoa Então, gente A gente já volta com vocês Dois mil anos depois Bom, pessoal Voltei aqui Falta trinta segundos Pra gente poder começar o minigame Já vai aparecer a mensagem aqui Tá vendo, gente? Vamos começar o minigame Aperta no yes aí, sussô E let's go Você tá pronta, sussô? Yes Você tá pronta mesmo? De verdade? Não E, pessoal Só uma coisa pra falar Quando eu clico aqui, ó Quando tiver no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Aí você clica na abóbora Que você vai ganhar 150 doces De graça, sem fazer nada Aí depois de 24 horas Depois você consegue mais Então vamos lá, gente Meu Deus O espete fica Que legal Vamos lá, gente O que a gente deve fazer É seguir o carinha aqui Tá vendo? E aí ele vai soltar umas bolinhas Enquanto ele passa Então você não pode encostar Nos fantasmas, sabe? Então vamos ficar atrás dele Ah! Você já me pôde! Enfim, vamos lá Não, 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 não Gente, não Eu tô perdendo tempo Ele tá ficando Ai, meu Deus Eu também Motocó? Motocó é comida, sussô? Motocó é? Motocó, meu Deus do céu Eu amei Eu amo motocó, gente Mocotó Mocotó É motocó ou motocó? Agora eu me confundi, gente Até eu tô errada Mas enfim Vamos continuar perseguindo o moço A gente tem que chegar nele Mas eu prefiro, gente Deixar o tempo passar Que é mais dinheirinho pra gente Entendeu? Então vai passando Eu fico esperando Ele mais longe Caiu o doce Ficou mais Gente Não, eu não posso encostar nele, gente Porque eu posso encostar Eu tenho que encostar, na verdade Só que quanto menos encostar nele Mais doce ele vai me dando Então quanto mais doce, mais pontos Então, no máximo que a gente consegue Ele fica falando assim Eu tô cansada É muito engraçado, gente É muito engraçado Ai, eu não consigo pegar as balinhas Ai, foi, foi É, às vezes Lô, olha quanto foi a sua pontuação Ah, a pontuação Foi quanto? Quatro Foi duzentos doces, Sussu Boa Boa, boa Sussu arrasou, gente Que isso, Lohan? Lohan? Ok Qualquer coisa que eu comprei a sua moto? Não, eu comprei a moto não, Sussu É porque eu ainda tô fazendo um minigame, entendeu? Que isso, Lohan? Eu já acabei de um minigame É porque eu espero Ele fica dando muito doce Entendeu? Ó, já tô com quatro mil pontuações Vai, vai na frente Ele tá na frente Eu sei, ó Eu posso pegar ele Vai, gente Eu peguei ele aqui Pronto? Não 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 Aê Foi, gente Docentos doces Aê, consegui, gente Aleluia, né? Porque, meu Deus Abraça, abraça Meu Deus Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado A gente comprou esse pet aqui Eu vou tentar juntar mais Pra poder comprar mais desse E fazer o Neon junto com vocês E talvez Eu vou tentar conseguir também Aquele De Mil Robux, gente Eu vou tentar conseguir Os servidores gringos Eu posso até fazer O que troca por esse pet aqui Ó Nossa Vai ser top, gente Então só esperem Que eu vou cuidar bastante E também Vou conseguir bastante docinho Vou achar pra vocês Então Pra quem não sabia Pegar doce Agora já tá sabendo tudo É bem fácil, gente Só que tem que ter Passa isso Pra conseguir Porque tá cada vez mais difícil E só uma dica Pra quem ficou aqui no final O Adopt Me Vai fazer Meio que uma atualização Sabe Que ele vai dar Mais docinhos pra gente Porque tá muito difícil De pegar docinho, pessoal Então Ele vai facilitar pra gente E vai fazer Como se Tipo assim Ele vai dar mais pontuações Pra gente Nas minigames Então Quanto mais pontuações Melhor A gente ganha Os docinhos Então, gente Essa é a novidade Do Adopt Me Eu tô Ó Tô esperando isso aqui Porque, meu Deus É muito difícil Conseguir esses doces Mas, enfim, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês Tenham gostado Um super, hiper, mega Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau